Um exemplo foi registrado na cidade de Pingo d'Água. Um jovem que tentava contra a própria vida, ele foi salvo por um militar da Polícia Militar, o Sargento João Paulo de Martins. Ele foi um dos militares que estavam nessa ocorrência aí, né? Que estava nessa ocorrência. Ele vai contar pra gente como é que foi esse salvamento aí, ó. Nós estávamos no serviço, eu e o Soldado Martins, quando o Soldado Martins recebeu uma ligação em seu telefone particular. Ele, ao atender essa chamada, o cidadão imediatamente se identificou para ele e disse que iria praticar um suicídio. Nesse momento, o Soldado Martins manteve a calma dessa pessoa via telefone, manteve ele em contato constante com ele pelo celular, me repassou a situação. Imediatamente, nós deslocamos para o posto de saúde municipal, solicitamos o apoio de uma equipe médica para deslocar o endereço dessa suposta vítima aí de um auto-extermínio. Fizemos a contenção de pessoas que estavam no local para evitar a aproximação e uma possível vitimização de outras pessoas. Verbalizamos com ele. Contudo, a situação não evoluiu, de forma que ele abandonasse essa faca. Foi necessário o uso da pistola de impulso de emissão, a PEI, pistola de emissão de impulsos elétricos, para neutralizar esse cidadão e preservar a sua vida, bem como dos policiais militares que ali estavam.